Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Gente, antes de começar o vídeo, queria avisar vocês que o canal está com uma nova parceria. É com a Stop Stock Games. Eles têm um ano de mercado já. E tipo assim, os caras são muito gente fina. Você vai comprar os jogos digitais com eles, entendeu? Os jogos são muito mais baratos. E é totalmente confiável, saca? Vale a pena demais. Mas o atendimento deles é realmente muito bom. Então eu recomendo realmente para vocês. Se vocês quiserem comprar alguns jogos lançamentos aí. Entra aqui no link do Instagram. É o primeiro link aí na descrição. E aí lá vocês podem negociar pelo Instagram. Ou pelo WhatsApp. E aí vocês falam que conheceram a loja através de mim. Que vocês vão ter desconto, beleza? Então é isso aí. Bora para o vídeo. Então, né? Fui treinar um pouquinho. Empolguei. Acabou que eu matei mil bots. Mas, cara. É muito bom esse tipo de coisa. Porque... A sua mira fica muito afiada, saca? Tem gente que vê eu jogando assim. Acho que eu nem treino direito. Mas, cara. Tem dia que eu treino bastante. Bastante. Porque, querendo ou não. É muito complicado você chegar já metendo louco, sabe? Tipo assim... Se você quer ser bom. Se você quer ser o melhor. Treina. Treina. Entendeu? Treina bastante. Treina muito. E, assim... Eu resolvi fazer esse vídeo rapidão. Só para mostrar para vocês como é que é que eu treino. Eu faço essa salinha de bots. Coloco eles no mais fácil, certo? Eu coloco nove bots. Para ficar dez pessoas na sala. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. É. Não vai mostrar tudo. Ou será que mostra tudo? Não. Mentira. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Fica eu mais dez bots. E aí... Cara, eu fico nisso aqui, ó. Eu tiro o tempo. Eu tiro o limite dos bots. Tem dia que eu mato quinhentos bots. Tem dia que eu mato cem bots. Então, assim... Tem dia que eu não mato, que eu não jogo contra os bots. E aí... Tudo vai depender do que você quer fazer. Do que você quer... De onde você quer chegar. Entendeu? Se você quer jogar muito bem. Você vai ter que... Né? Dedicar um pouco do seu tempo. Mas... Gente, eu queria dar um... Um recado pra vocês. Que eu já tô quase terminando o curso do BO4. O curso de sniper. E meu amigo... O negócio tá sinistro. Tem umas dicas lá que... Meu Deus do céu. Nossa senhora. Tem umas dicas muito, muito, muito boas. Dica que você não vai achar em lugar nenhum. Dica, assim, que... Cara, vai mudar o seu jogo. Então, vocês fiquem ligados. Em breve, tá? Em breve eu vou estar soltando o curso. Só tô hypando vocês aí um pouco. E... É isso aí, mano. Comenta pra mim se vocês estão jogando BO4 ainda. Porque... Eu não sei quantas pessoas estão jogando. Eu vejo só gente reclamando do jogo. Porque, né? Convenhamos. Tem motivos. Então, eu fico um pouco preocupado aí. Se... Vai ter bastante gente fazendo o curso. Mas eu acho que vai. Acho que vai. Acaba que... Que dá certo no final, né? Então, é isso aí. Só queria ter essa conversinha com vocês mesmo. Ah, eu... Queria falar outra coisa pra vocês. Que é o seguinte. É... Esses dias eu tava assistindo um vídeo... Falando sobre... Proplayers e... Você melhorar num jogo. Esse tipo de coisa, saca? Que é um assunto que as pessoas têm muito interesse. Eu tenho bastante interesse nisso também. Por que que acontece? Muitas vezes você... Parece que você chega num limite, sabe? E você... Não consegue mais avançar. Você não consegue melhorar. Você não sabe o que que você tem que fazer. E aí, o que que acontece? É... Eu achei um... Eu achei um vídeo que o cara falava sobre isso. E ele falava justamente sobre a zone. A zona. Le zone que os caras falam. O que que é a zona? A zona é um estado que você chega de concentração máxima. Que os seus reflexos estão mais aguçados. Que você tá... Você tá jogando melhor. Entendeu? Você já deve ter experienciado isso. Alguma vez que você tava afiado. Você tava assim... Nossa! Acertando tudo. E o que acontece? É... Foi feito um estudo sobre isso e tal. E aí, os caras chegaram à conclusão... De que... Pra você melhorar em alguma coisa. Pra você melhorar as suas habilidades. As suas capacidades. Você tem que entrar na zona. O máximo de vezes possível. Mais vezes. Entendeu? Você tem que entrar na zona todo dia. E aí, o que que acontece? Como que funciona isso? De zona. Cara, então... É... Em questão... Se você for relacionar com o COD... O que eu consegui identificar disso aqui... É justamente esse tipo de treinamento aqui que eu tô fazendo. Entendeu? É... Chega um ponto ali... Do treinamento... Comigo. Comigo. Tô falando de mim. Normalmente, quando eu tô ali nos 200... Ou 300 bots... Que eu tô matando aqui... Eu entro na zona. Eu começo a acertar todos os tiros. Eu não erro nada. Tipo assim... Eu fico impecável, saca? Infalível. E aí, o que que acontece? O que que seria o ideal pra quem quer melhorar? Pra quem tá treinando e tudo mais? O ideal seria você entrar na zona todo dia. Ou seja... Você treinar todo dia... Até você chegar nesse estado. Eu não sei quantos bots você vai ter que matar pra chegar nesse estado. Pode ser que você tenha que matar mais do que eu. Pode ser que você tenha que matar 500 bots. Eu não sei. Então assim... Só tenta treinar até você chegar nesse estado. Todos os dias. Cara... Um mês... Você já vai ser pica das galáxias. Sério. Sério mesmo. Tipo assim... A evolução que eu vi o cara falando... Óbvio que não é tudo assim... Tudo muito certo, né? Varia de pessoa pra pessoa. Mas era... 4% por dia? De evolução? Alguma coisa assim, saca? Era um valor absurdo, velho. Então se você tivesse uma patente baixa... Você subia a patente... É... Ele tava usando outros jogos, né? Pra comparar. Mas eu acho que eu deixei bem claro aqui a situação. Então... A minha dica é essa. Se você quer melhorar... Se você quer ficar bom... Treina até você chegar na zona. Até você chegar nesse estado de concentração máxima. Que você vê que você tá afiado. E aí... Depois você vai jogar normal. Você vai jogar tranquilo. Entendeu? Então... Faz isso daí que... Cara... Com certeza vocês vão melhorar. Não importa o jogo. Qualquer jogo que você for jogar. Certo? E... Outra coisa. É muito importante você treinar aqui nos bots. Porque... Quando você põe vários bots assim... Você tá em gunfight o tempo todo. Entendeu? Essa que é a diferença... De quando você joga aqui contra os bots... Pra quando você joga no multiplayer normal. Porque lá no multiplayer... Ah... Você tá numa gunfight... Não sei o que... Aí os caras camperam. Aí você não acha mais ninguém. Aí passa 3 minutos. Aí você acha... Aí você morre. Aí acaba a partida. Aí você espera 5 minutos... Pra começar a outra partida. Então querendo ou não... Não é legal você... Falar... Ah... Vou treinar... Vou jogar multiplayer. Não. Treina contra os bots. Beleza? Vai ser muito melhor pra você. Então... É isso aí. Eu só queria passar essa... Essa diquinha aí pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Dá um like aí se isso te ajudar. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau.